Apesar daqui é o Beboi Alemão da Power Tools Brasil Está no ar mais um episódio de Breakdance pra quem tá de chupeta Hoje como eu vi a prometida Vou tá ensinando pra você o Baby Freeze Ué O que você vai precisar Pega uma fita, tá? Aí você pega um pedaço dessa fita aqui, ó E coloca no seu Debaixo do cotovelo aqui, ó Tá vendo? Aí você pega um outro Pedaço E calaca Umbigo Aqui Tá vendo? Aí você levanta A perna direita E coloca assim, ó Na lateral da coxa Coxa perto do joelho Eita, caiu o iPad E deixa aqui Tá vendo? Tá perfeito Com essas marcas aqui Vai te ajudar a lembrar A posição do Baby Freeze, tá? Semana passada nós aprendemos O Side Freeze, né? O Freeze básico que usa o Side Hook Você aprendeu no vídeo No primeiro vídeo de fortalecimento Side Hook, né? Então o que você vai fazer? Olha, o seu cotovelo aqui, ó Vai ficar nessa marca aqui, tá? Aí quando você levantar essa perna aqui, ó Você vai colocar essa marca verde Nessa outra marca verde Então, ó É tipo o da tartaruga Mas no quadril E na lateral da coxa Entendeu? Então, o que o bom seria também Você ter uma cadeira Se você é forte com a mão direita Fica na parede Do lado direito Assim, tá? A perna que tá perto da parede Você põe na cadeira Assim Aí você coloca aqui na marca verde Side Hook Entendeu? Aquela marca verde Vai na coxa E você põe contra a parede Assim, ó Contra a parede Aí você deixa a cabeça Ficar na parede assim E você segura aqui Isso já seria o Baby Freeze Isso aqui vai te dar Um entendimento E um fortalecimento, tá? Uma coisa que vai errado Num Baby Freeze, pessoal Às vezes Quando você coloca a perna aqui, ó Se você colocar o contovelo Só um pouquinho aqui Quando você for, escapa Aí você cai de cara Então, você tem que colocar Essa parte aqui O mais possível que você puder Pra cá, ó Ó, tá vendo? Ó, então Tem um alongamento gostoso Você segura o Baby Freeze aqui Aí você não coloca a orelha no chão Que é estranho Você só coloca a sua cabeça assim Três apoio Aí com o tempo você tira Tá bom? Treine isso aqui Aqui Treine isso aqui na parede Ó Ó Pede pro amigo seu te empurrar Nas costas E aí você vai desenvolver o fortalecimento Aí chegou a hora de pôr isso Em prática no chão Vamos lá Vamos lá, pessoal Tem gente que gosta de ensinar isso Com esse Freeze Começando assim, ó Mas eu não gosto muito Eu acho muito mais legal Começar assim Deixa eu ir na lateral Você coloca Sempre nos tiptoes Você coloca sua perna direita À frente Então coloca assim Semi Assim Um pouquinho dobrado Sempre o pé flexionado Aí você coloca essa mão Do lado do bumbum aqui, ó Ó Presta atenção que meu cotovelo Tá no lado do meu bumbum É um quadril Aí eu coloco essa mão Lá naquela Aquela marca verde Nessa marca verde aqui Aí eu coloco as duas mãos no chão Aí o que eu faço agora? Eu Inclino um pouco pra frente E com esse pé aqui, ó Eu levanto um pouco pro alto Aí quanto mais você levantar aquela perna, parceiro Mais você vai dobrar seus braços, ó Levanta o mão Dobra os braços Dobra, dobra, dobra Põe a cabeça no lado E segura Entendeu? Mas isso só vai funcionar Se você tiver Com aquela Com aquela fortalecimento da parede Legal Tá bom? Vamos ver De uma outra forma Desse ângulo aqui, ó Aí você coloca essa perna aqui Essa mão Essa mão aqui Aí você dobra Coloca a cabeça Na orelha Fica sem a cabeça, ó Não faz assim, ó Essa perna De cima Você dobra Fica muito mais legal Se você quiser entrar com estilo Você faz assim Você finge que vai fazer o número um do footwork Sabe? O six step Você faz o número um Passa os dois braços pela perna E já vai direto pra ele Tá? Aí, ó Ficou fortinho Você até tira a cabeça do chão, meu Ó Faz uma graça até, ó Tá aí Esse foi mais um vídeo da série Breakdance Pra quem tá de chupeta O Baby Freeze É um clássico dos freezes, tá? Todo mundo tem que aprender ele Que vai te levar a um monte de exercício Espero que vocês tenham gostado Lembre-se Compartilhe Curta Segue no Instagram Dá um salve no Facebook E é isso E lembre-se que aqui É para o mundo na veia E lembre-se Pra ter pau Tem que ter os básicos Então Aí Por isso essa série Para o mundo na veia BG Gamer X Comentou Cara Procurei muito isso Obrigadaço Em relação Aos freezes Dessa série Pra quem dá chupeta Isso aí, cara Manda os resultados pra mim depois, é? Ah Eu sou Ah B-Boy Alemão Ah Eu sou DC Eu sou DC Eu sou DC Comentou B-Boy Alemão Faz uma playlist Por favor Obrigado Já tem uma playlist aí Pessoal Vai lá nas minhas playlists Break pra quem tá de chupeta Ou Break Basics Vai encontrar um monte de vídeo lá Isso aí